O artesão já é uma pessoa, digamos assim, que ele é conhecedor da técnica e do material em que ele trabalha. Eu gosto de inventar, eu gosto de criar as minhas coisas, mexer com madeira. Ele pratica uma forma de arte. A arte é genérica, é geral. No início foi com linhas de saco. Ele trabalha com esse tipo de material, com jornal e revista, com papelão. Ele é um tipo de artista. Faz tudo de pneu, né? Material reciclável. Reaproveitando do lixo ao luxo, como diz o ditado. É um artista que trabalha transformando matéria-prima em objetos de arte, conforme ele aprendeu. Minha mãe bordava muito na mão toda. E eu vi também se ele ia me bordar na mão, porque... E assim a gente vai ensinando e vai deixando raízes, né? Eu nasci com um talento de fazer artesanato. Eu gosto muito. Então, pra mim, a invisibilidade não tira a arte do artesão. Agora é uma pena que eu também não registro isso, né? Eu faço e deixo. Aí muitos de um fim, muitos ainda tem coisas que eu fiz. Agora, o que agrega valor numa obra de arte? Fama. A verdadeira arte é aquela que já tá na madeira, né? É aquele empenho, é aquele fundo que ela tem, aquela coisa climática que ela tem. A visibilidade torna o artesão famoso. E, como até minha esposa sempre falou, o artesanato é infinito. Hoje eu tô fazendo uma placa, amanhã eu já não sei o que eu vou fazer.